Equipa Conjunta Deteta Autor Balum Nebe Desconfia na Ocomotor Iha Capital Dili no Município. Equipa Conjunta Nebe Composto Rousse Serviço Nacional Inteligência N2 Naval FFDTL no S2 Polícia Marítima. Identifica Autor Cira Nebe Desconfia sempre na Ocomotor Comunidade Niang Iha Capital Dili, incluindo o município de Saibode Motor no Raiz Subar no Faanfila Falibai Macelo. Equipa Conjunta Deteta Motor Iha Marca Honda Genio, o chapa matrícula T.rua Tolu Tolu Iha Nebe Autor Cira Foti Rousse Sida Dão Balum. No Raiz Subar Iha Uma Iha Localiza Iha Área Tacitolo no Motor Refeira Raiz Subar Iha Quartularan. No Raiz Subar Iha Nebe Autor Cira Foti Rousse Sida Dão Balum. No Raiz Subar Iha Nebe Autor Cira Foti Rousse Sida Dão Balum. No Raiz Subar Iha Nebe Autor Cira Foti Rousse Sida Dão Balum. Equipa Servicios Secreta Mons consegue identificar Fati Rousse Sida Dão Balum. No Raiz Subar Iha Nebe Autor Cira Foti Rousse Sida Dão Balum. No Raiz Subar Iha Nebe Autor Cira Foti Rousse Sida Dão Balum. No Raiz Subar Iha Nebe Autor Cira Foti Rousse Sida Dão Balum. No Raiz Subar Iha Nebe Autor Cira Foti Rousse Sida Dão Balum. Não, 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 não. A equipe conjunta consegue detectar o suspeito na rua. A equipe conjunta continua a elaborar a evidência. A equipe conjunta detecta a autoridade de segurança assegurada. Cristóvão Silva, RTL A equipe conjunta a autoridade de segurança assegurada. A equipe conjunta a autoridade de segurança assegurada. A equipe conjunta a autoridade de segurança assegurada.